Te pego, Eva! Sábado, na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, as que você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, as que você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado, na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, as que você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, as que você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, as que você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, as que você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia Obrigada.